Olá, pessoal! Nós temos algumas notícias incríveis! Em agosto, nós vamos começar um curso básico de inglês para vocês. Esse curso será para pessoas que nunca estudaram inglês antes. Nesse curso, nós vamos praticar ler, escrever, ouvir e falar. Então, por que esse curso vai ser diferente de todos os outros cursos de inglês? Porque nesse curso, nós vamos ter cursos, cursos de inglês. Então, se você quiser assistir a nossa aula, você tem que ver, por exemplo, a leitura 1. As leituras vão ser sequenciais. Então, a leitura 1, a leitura 2, a leitura 3. Então, você também pode sentir seu progresso. E também, nós vamos ter um site web onde você pode encontrar todas as leituras de uma maneira muito simples. Então, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, para que você conheça quando o curso vai começar. Por favor, não se esqueça de ligar o botão de notificação. Para que você não se esqueça de todas as notícias. Então, tchau tchau! 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 Tchau!